Para começar, deixa eu fazer uma pequena pergunta. Quanto vale para salvar uma vida humana? Isso é o que a gente vai descobrir no decorrer desse vídeo. Mas o nosso tema para essa documentação são duas obras de entrega de contenção de encostas. Uma no bairro de Saramandaya e a outra no Alto do Peru, aqui na cidade de Salvador. Também vamos documentar duas obras de encosta que acontecem na região do Santo Antônio, além do Carmo. E vamos aproveitar a oportunidade para dar uma espiadinha na rodoviária, no terreno do Detran e também para registrar a delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos. Vou reviver dois deslizamentos de encostas na comunidade de Barro Branco e também na do Marotinho, onde 15 pessoas perderam a vida em dois desastres. Portanto, tenho um pouquinho de paciência para assistir esse vídeo sem pular nem mudar de canal. Qualquer documentações como essa, com belas imagens, só tem aqui na comunidade VDS. É nesse espaço onde eu falo das mudanças arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos anos. Arremaria esse lugar lindo e cheio de pirambeira onde eu moro, mas eu sou extremamente apaixonado por esse território. Mas o negócio é o seguinte, estou no bairro de Saramandaia, na cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos e Encantos. E o objetivo é documentar esse bairro que mais parece uma cidade pela imensidão de moradias. A Saramandaia fica situada atrás do Detran e da rodoviária. O bairro é tão grande que faz divisa com o bairro de Pernambuense. E olhando daqui de cima é meio difícil de dizer onde a divisa dos bairros acontece. É meio mundo de gente que mora por aqui. O nome do bairro tem inspiração em a novela da Rede Globo, escrita pelo baiano Dias Gomes, que foi exibida em 1976. Mas o bairro surge de fato a partir da construção do novo terminal rodoviário da cidade. O local em meio de morros começou a ser invadido após a conclusão das obras da rodoviária, onde os operários não tiveram para onde ir e decidiram se instalar por ali mesmo. Sem muitas estruturas, os barracos feitos com telhados de plásticos e madeiras amarradas com palhas de licuri começou a tomar conta do espaço. E mais adiante surgiram as primeiras casas de taipa. Atualmente as casas são feitas de alvenaria e bloco, como podemos ver nas imagens feitas pelo cavalo do cão. E não foi moleza para os primeiros moradores se estabelecerem no local. Foi muita luta e resistência desse povo que enfrentou a polícia para se manter no território. E falando de rodoviária, esse empreendimento que em breve será desativado. É que está sendo construída uma novinha em folha no bairro de Águas Claras. Já tem vários vídeos no canal documentando a evolução da obra por lá. E o que eu sempre pergunto é em que será transformado esse local com esse terreno em uma das áreas mais valorizadas de Salvador. Se você tem um palpite, deixa nos comentários que eu tenho a curiosidade de saber disso. Aqui também tem uma área que pertence ao Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, e que em breve também será desativado. E o terreno será leiloado. E bem ao lado do Detran é que fica a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubo de Veículos, a DRFRV. É uma sopa de letrinha. Já estive aí várias vezes para fazer minhas reportagens policiais, pois é aqui onde acontecem os registros de crimes envolvendo veículos. Agora que já sabemos um pouquinho da história dessa comunidade, assim como o Detran, da Delegacia e da Rodoviária, o objetivo agora é documentar a entrega de uma obra de contenção de encosta feita pelo governo da Bahia no bairro de Saramandaia. A construção, que fica na rua Santo Antônio de Pada, próximo ao campo de futebol, abrange uma área de 3.920 metros quadrados de solo grampeado com revestimento de concreto. Para a obra, o governo investiu R$ 4.315.621,54, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé. E segundo o governo, a estabilização dessa pirambeira irá beneficiar 100 famílias. A obra de proteção da encosta foi entregue com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, seu vice Geraldo Júnior, meus coleguinhas de imprensa e um rebanho de autoridades e lideranças da comunidade. Durante a obra, por segurança, quem mora muito próximo da encosta, são retiradas as famílias desse local, é pago um aluguel social, se as pessoas são alocadas para um lugar seguro, enquanto a obra acontece. Então, aí também tem o zelo de cuidar das famílias que estão, durante a obra também tem risco, não quer dizer que não tem, tem risco. Na semana passada, o governador também esteve no alto do Peru para fazer entrega de outra obra de encosta. Nessa contenção foram investidos 8 milhões, 615 mil, 614 reais e 76 centavos. E foi a Condé que tomou conta da obra. Agora, mudando de cenário, nós vamos para o bairro Santo Antônio, além do Carmo, na região do centro histórico da cidade. É desse local onde se tem essa bela vista da cidade, na região do porto. Mas lógico que com o cavalo do cão, a vista fica mais bela ainda. Esse meu drone que joga duro nesse processo de captação de imagens aéreas. A beleza desse lugar, da parte alta da cidade, contrasta com o perigo de viver uma enorme ribanceira. E para falar a verdade, a ribanceira é grande mesmo. E para conter essa parte alta, e também a parte lá embaixo, é que está acontecendo duas obras de proteção dessas encostas. Como podemos ver nessas imagens. Uma obra, ao meu ver, o serviço já foi concluído. E já podemos ver esse paredão de cimento. No entanto, a outra, há muito serviço a se fazer. O solo está sendo limpo para a aplicação das ferragens e concreto, que irá estabilizar a colina. E aqui na parte de baixo, essa retroescavadeira está carregando as caçambas com o entulho e o restante de terra retirado da encosta. Os dois projetos contam com o financiamento do governo federal. Que se somado, o investimento total é de R$ 9.366.567,52. E é a Condé que toma conta dessa obra também. Embora, pelo cronograma, as duas obras já deveriam estar concluídas. Uma em maio de 2023 e a outra em agosto de 2023. E como as placas de publicidade ainda estão aqui e tem operários trabalhando, vou deixar um presente para esses dois projetos. Então recebam meu selinho duplo de obra atrasada. E quem mora na área de risco sabe exatamente o significado de uma obra como essas de Saramandaia, Alto do Peru e essas aqui da região do Santo Antônio. E aí é que volta a minha pergunta inicial desse vídeo. Quanto vale para salvar uma vida humana? E por que eu repito essa pergunta? Porque em 2015 eu documentei a retirada de 15 pessoas vítimas de dois deslizamentos de terra na comunidade de Marotinho, no bairro do Bonjoá. E também na comunidade do Barro Branco, na avenida São Martim. E confesso para vocês que tem que ter sangue no olho para registrar todo aquele mundaréu de lama soterrando o lugar onde muitas famílias moravam. E vê a luta dos moradores, bombeiros e pessoas que se dispõem a buscar os corpos recobertos pela lama e escombros. Mas de acordo com dados da Condé, o governo da Bahia, nos últimos anos, só em Salvador foram concluídas 111 obras de contenção, cujo valor investido foi de R$ 197.531.000.000 e uns farelinhos. Se somado com o interior do estado e com as obras que ainda faltam licitar, o volume chega a R$ 327.266.000.000 e uns quebrados. E que deve ajudar a R$ 270.675.000 moradores de área de risco. Não tenho dados da prefeitura para confrontar com o estado. Por isso resolvi só falar das obras executadas pelo estado. Mas isso não quer dizer que a prefeitura não tem feito seus trabalhos para a contenção das encostas. Mas está feita mais uma série de documentação de obras em nossa cidade e com certeza são contenções como essas que salvam centenas de vidas. principalmente em uma cidade como Salvador, onde o relevo do terreno é basicamente formado por morros. E a população, sem muitas alternativas, acaba ocupando as pirambeiras para a construção das suas moradias. Que nos períodos de chuva ocorrem os deslizamentos dos terrenos. Espero que esse trabalho de documentação tenha passado pelo seu padrão de qualidade. Isso me refiro ao padrão das imagens, assim como as informações aqui apresentadas. Se tiver tudo certo e você puder me ofertar um like, isso é muito importante para a divulgação desse trabalho aqui no YouTube. Assim como o seu comentário dizendo o que achou desse vídeo. Fala qualquer coisa que queira, que eu tenho todo o gosto de ler e responder. Se por acaso você ainda não me conhece, eu sou simplesmente o fotógrafo que viaja esse planeta produzindo imagens. Meu nome é João Sousa, esse aí é meu Instagram. Vem me seguir e curtir as minhas publicações. Mas agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também uma documentação completa de obras na região da rótula do abacaxi. E acompanhe o processo de retirada de uma passarela improvisada na região da paralela. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.